Se você olha pro céu tem serviço de Deus, se você olha pra terra tem serviço de Deus Se olha pra todo lado só vê obras de Deus, e Jesus construindo para os filhos seus Se você olha pro céu tem serviço de Deus, se você olha pra terra tem serviço de Deus Se olha pra todo lado só vê obras de Deus, e Jesus trabalhando pelos filhos seus Deus fez céu e terra tamanho infinito, com uma perfeição e deixou escrito Lua fria pra noite pra o dia o sol quente, uma natureza mais que eficiente Deus fez a vida e o ar pra respirar, deixou sua palavra como nosso guia Jesus tem poder pra mostrar ao que veio, e colocar o freio nessa pandemia Se você olha pro céu tem serviço de Deus, se você olha pra terra tem serviço de Deus Se você olha pro céu tem serviço de Deus, se você olha pra terra tem serviço de Deus Se você olha pra todo lado só tem obras de Deus, e Jesus trabalhando pelos filhos seus Quando a fé resplandece, o milagre acontece, mesmo no silêncio Jesus entra em ação Tome posse da palavra, entregue sua vida Jesus quer fazer uma transformação Se você cair, grite até Deus ouvir, espere no Senhor tudo pode mudar Ele tem poder para lhe proteger, e uma mão de esperanças pra te levantar Ele tem poder para lhe proteger, e uma mão de esperanças pra te levantar Se você olha pro céu tem serviço de Deus, se você olha pra terra tem serviço de Deus Se você olha pra todo lado só tem obras de Deus, e Jesus construindo Para os filhos seus Se você olha pro céu tem serviço de Deus, e você olha pro céu tem serviço de Deus, e você olha pra terra tem serviço de Deus, e olha pra todo lado só tem obras de Deus, e Jesus trabalhando pelos filhos seus E Jesus trabalhando pelos filhos seus E Jesus trabalhando pelos filhos seus